Gravando, deixo aqui registrado, né? A minha alegria e agradecimento por ter estagiárias e estagiários, gente nova, sangue novo, se formando e fazendo a continuidade do processo, né? Porque no final a gente vê que a rede se mantém por essa energia intergeneracional, né? Então, me façam algumas perguntas que eu estou muito emocionada, então, assim, a minha cabeça tem vontade de entrar aí e ficar aí com vocês mais pertinho. Fábio, tu reconhece esse quadro que está aqui atrás, Fábio? Conhece esse traço? Até troquei ele agora. Consegue enxergar? Não consigo ver, ele está em diagonal, cara. Ah, espera aí, espera aí que eu vou pegar. É o Claudinho? É o João? É o João? Seu João! Oi, seu João! Meu amigo, seu João! É como não lembrar do João sem lembrar de ti, né? Tu e o Claudie Lee? Ah, meus companheiros, né? Meus companheiros, nossa! Então, vou contar um pouco, tá? É isso, né? Conto um pouco como é aqui, mas vocês vão ver que é tudo muito parecido, assim, porque, primeiro, eu queria dizer que é super... É bastante bom e bastante ideal o que eu vou contar, mas isso é fora das instituições, né? Aqui, em Barcelona, na Espanha... Aqui, em Barcelona, na Espanha... Há duas instituições, né? Os hospitais de dia, os hospitais... Os CAS... É bastante difícil, assim, é tudo limpo, o equipamento está bem montado, que tem todos os banheiros, todas as luzes, todas as janelas, mas o pensamento é manicomial, o pensamento é repressor, o pensamento é... Uf! É como as equipes... Não... Eu trabalhava, né? Faz um mês que eu deixei de trabalhar na rede pública, que não é pública, é uma rede terceirizada. Então, pode mudar o governo, mas não muda a diretriz. É como tudo muito público, e então é muito difícil você incidir sobre ele, né? Claro, o que incide sobre ele a largo prazo são os movimentos em primeira pessoa, como o Unicócia, como o Aixec, como muitos que estão tendo, que já têm 10, 15, 20 anos, mas é muito difícil, assim, porque... Porque também, ao ser terceirizado e ao ser público, é como não entra a vida política, não entra a cidadania, não entra a construção. Então, é mais fácil pra ser opressor. Eu aclaro isso antes, porque a gente conta da experiência da Unicócia, e parece que aqui é tudo bem. eu sempre conto aqui que no Brasil, mesmo dentro do hospital psiquiátrico, sempre pensa que a pessoa, tanto o trabalhador quanto quem está ali para se cuidar mais, tem uma via de escape. É só o trabalhador que tem que descobrir por onde você encaminha, na crise. Aqui, não. Aqui tem uma mentalidade mais... Falo general, depois tem grandes pessoas individuais, mas a forma operante é muito triste, porque, assim, tem um diagnóstico e já está. É isso. E depois o psiquiatra muda de diagnóstico, então já está. É isso. Então, é essa aclaração, porque é difícil também fazer... É difícil fazer aqui, dentro de uma instituição, só que é mais fácil fazer aqui, dentro de pequenos projetos, né? Então, eu vou contar um pouco. A gente é Nicócia. Nicócia é uma rádio, é uma rádio... Os nicosianos gostam de dizer que é uma rádio de loucos para a cidade, né? E Nicócia se chama Nicócia porque Nicócia foi a capital do Chipre, a capital do Chipre foi a última cidade dividida. Então, dividir e juntar o quê? Isso é sempre um debate, cada ano, né? Se é a loucura e a cordura, como chamam aqui, se é o desejo e o que te impõe. Assim, cada ano tem uma nova decisão do que representa isso, né? Então, a Nicócia é uma rádio e, a partir dessa rádio, faz uns 15 anos, a gente começou a ver que as pessoas tinham muita vontade de fazer coisas, né? De fazer coisas. E, como eu estava saindo, estava chegando e estava saindo do Brasil, a gente começou a fazer uma oficina, uma oficina de arte igualzinha à oficina da geração de renda, igualzinha. E aí... E aí a gente fazia isso, assim, grátis, né? E aí uma associação de familiares, de usuários, se aproximou e disse, olha, isso que vocês fazem grátis, na Catalunha, é regulamentado, se chama Clube Social. Então, um outro Clube Social, o iCheck nos ensinou a como fazer os papeleus, fazer os papéis, toda essa coisa, e aí a gente ficou um Clube Social formal, né? A rádio não, a rádio é livre, a rádio, ela sai totalmente de qualquer estrutura de cuidado, né? De qualquer estrutura de saúde mental. Isso foi uma decisão bem pensada, assim. Então, aí esse Taier, então, por uns dois, três anos, aquilo era maravilha. Se tu tinha seis pessoas e uma ideia, ah, eu quero fazer Taier, Taier, oficina de yoga, yoga para corpos cansados. Ah, eu quero ler o Quixote, seis pessoas, oficina para ler o Quixote. Deixa eu ver o que mais que eu... que a filosofia para tempos modernos. Então, assim, era na rádio, a rádio, cada segunda-feira tem uma assembleia, essa assembleia para trabalhar o programa da quarta-feira, mas também era, também era não, também é, é uma assembleia que cabe o desejo de todo mundo. Então, aí, aí se cozinha, né? Aí se cozinhava as coisas. E aí a gente chegou a um ponto que, não sei, tinha uns 10, 12, umas 10, 12 oficinas. Então, a gente teve uma ideia de pensar outros parceiros que faziam essas oficinas. O diferencial das nossas oficinas é que elas são, assim, como se fossem dentro dos centros culturais da cidade, que cada bairro tem um. Então, eu aprendi na geração de renda que era muito bom a gente botar a saúde do trabalhador com saúde mental. Então, é muito bom a gente botar a saúde mental com os vizinhos do bairro. Né? E, assim, eu nunca sei. E, assim, os oficineiros, agora da rede, que a gente chama, têm essa instrução. Assim, não tem que perguntar. Tu não tem que saber nunca se é vizinho, se vem do CAI, se vem da saúde mental. E, assim, a gente vai se construindo, fazendo amálgama, né? A gente não precisa saber. Então, a gente foi localizando outras pessoas, outros clubes sociais que tinham esse trabalho mais aberto e formou a rede sem gravidade. Rede sem gravidade. Sem o grave, sem o peso. E, para nós, no português é uma coisa grávida, não grávida, né? É, assim, bom. E, então, a gente tem esses, essa rede sem gravidade, que é, que agora eu acho que tem como uns 40, umas 40 oficinas. São a, a coisa mais importante, né? É o acolhimento, é o acolhimento. as pessoas não precisam ser preparadas em saúde mental, a gente até prefere, para ter esse olhar novo e renovado. E, e a gente cuida muito, assim, dos que são, dos taieristas. Tem, a cada três meses, tem uma reunião entre todos nós, né? Mas, uma reunião para contar como se trabalha, como não se trabalha, a dúvida que tem, o que não tem. E, então, toda essa rede, mais ou menos, tem o mesmo norte. A, a prefeitura daqui, ah, ficou sabendo, e o plano de barri, que seria, mais ou menos, o orçamento participativo, como que, paga alguns taieres para a gente dar em, em zonas mais, mais longe da cidade, né? Então, na verdade, na verdade, a gente conseguiu fazer o orçamento participativo aqui, sabe? Aquela, a descentralização da cultura, né? Um pouquinho, né? Não tão forte, porque a gente é mini, a gente é mini, e é uma coisa que não é, não é toda a cidade, mas é como a nossa sementinha de, de ética, assim. E, e os taieres são grátis. O que mais? Perguntas, por favor. não escuto. Será que está só eu aqui? Oi, Fábio. Oi. fazer uma pergunta para o tio. Como tu mesmo acabou de falar, a região, o que é muito baixo, o seu pai, 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 manicomial, o seu pai, se articula, o pessoal, engajar mais na, a ajuda, né? Ajudar vocês, como é que é, como é que funciona o movimento, o seu pai? Assim como o nosso aqui, que a gente está sempre articulando, buscando, para poder, a nossa, como é que é para você, em Barcelona? Aqui o mais forte são os movimentos em primeira pessoa, né? Então, tem como, tem como uma associação dos movimentos em primeira pessoa, e aí se tenta estar em tudo, tenta estar desde orgulho louco, tenta estar falando com, com prefeitura, com o governo, desde fazer manifestações, até, não tem isso de ir no plenário, como a gente tem em Porto Alegre, que a gente chega até falar na Assembleia e tal, mas não, e aí fazendo, é como fazendo uma resistência e ganhando, né? E agora já se viu que, por exemplo, esses clubes sociais que são, Nicócia, a presidente, é em primeira pessoa, né? A gente é um clube social que a gente tem diagnosticados e não diagnosticados na direção, na coordenação, em todos os pontos. Então, é um pouco mostrando, até assim, mostrando que com menos dinheiro tu faz mais. É assim, a gente tenta lutar por todas as, por todas as, por todas as formas. E conscientizando, né? Tem um movimento super bonito agora de escutadores de vozes que também se faz a luta ficar mais forte. O fórum, o fórum de, como se chama? Tem um fórum que é, junta a psicanálise, os movimentos de primeira pessoa. E, como é? E como é que é? E o grupo de familiares, a FECAFAM, que é a instituição de famílias. Então, aí, vamos fazendo massa, vamos fazendo força, mas não é, como é que eu vou explicar? Não é tão organizado, não é tão organizado quanto é aí. A gente não tem o mental che, não tem anos disso, assim, não tem. Fábio. É o terceiro nós loucos. Um pouquinho mais, o que são esses movimentos de primeira pessoa que tu fala? Ah, os movimentos de primeira pessoa é reivindicar, assim, como a pessoa quer se definir, né? Eu, esquizofrênico, eu, louco, eu, eu, né? Eu. Que o identifica. Desde dessa interessa, desde dessa interessa lutar. Assim, não quero que ninguém fale por mim, né? Eu quero que, sim, eu quero que, eu quero eu mesmo poder falar pela minha voz. E, assim, e politicamente é muito forte isso, tá muito bem. Se o ponto da pessoa é ela se identificar com o problema que ela tem, não tem mais problema, né? Mas identificar com a patologia que ela tem, não ser só um feed na vida, ah, é isso e pronto, acabou, não. É a coisa de auto-segurir, é isso. Claro, é aí que tá, né? É aí que tá, por quê? Porque o diagnóstico é só uma forma de nombrar uma coisa que tá acontecendo aí, nesse momento, né? A gente tem, a gente tem agora a Bélgica, né? Que não vai mais utilizar o SM4, não sei lá, 18, né? A gente não vai mais, não vai mais usar categorias extras de diagnóstico para o tratamento. Isso tá sendo um salto aqui. Isso tá sendo um salto porque, e ainda mais que os diagnósticos mudam sempre, uma pessoa não é o diagnóstico. Então, é aí que tá o importante da luta, né? Tu tá lutando em primeira pessoa, mas tu não precisa aceitar o diagnóstico. Tu pode aceitar a dor que o diagnóstico fez tu passar, tu aceita a pressão social que o diagnóstico fez, que tu vive, né? As impossibilidades. Isso sim, mas tu não, eu, isso sou eu, não pode te transformar no diagnóstico. Não pode. Tu não é o diagnóstico, né? Não é. Tu não é o CID. Tu não é o CID. Tu não é o CID. Mas a gente vê, a gente vê muito, assim, pessoas que estão há muito tempo institucionalizadas numa instituição, são abertas, são residências, não é o hospital psiquiátrico, mas pra mim, que trabalhei no São Pedro, é igual, assim, é igual. Então, assim, demora um montão, até, né? Quem é? Quem tu é? Tu é a Yolanda. Não me importa. Não me importa. Yolanda, ia ser diferente se eu fosse pra ti, não sei, brasileira ou, não, eu digo do Rio Grande do Sul ou da Bahia, não tem nem ideia, mas daí eu explico. E aí a gente vai construindo, assim, mas é, é. E aqui, outra coisa que é muito complicada, muito complicada, a psicologia é muito fraquinha, e a gente tá acostumado com o nível de psicologia, né, do Brasil, da Argentina, Rio Grande do Sul, assim, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, e aqui, de verdade, quando eu cheguei, Lacan era mais ou menos bruxaria, e agora, sim, né, então tu tem, é, é bastante complicado, e daí, claro, as condutivas, quando, sabe, chegam, e as pessoas não têm muita resistência, então é um pouco, é um pouco, eu acho que é só problema de formação, porque é um problema de formação. Sabe, o Diogo e o Marcelo querem te fazer perguntas, tá? Quem começa? Tá, pode falar, o Diogo, que vai começar, a Lorena, que vai começar, a gente aprecia um pouco, tá? Pode sentar aqui, a gente para cima, um pouco, lá, que a gente pôs aqui, pode sentar aqui, pode sentar aqui, pode ver como é que se as patas, elas querem, a gente pôs aqui, ai, ô Fabiana, não sei o horário que está, aí em Brasília, mas aqui eu vou lhe dando, já um bom dia, Pelo que tu Em primeira mão Passou ali, eu acho que eu consegui Te ensinio, foi através Daquele, do cineasta Que teve a pouca semana Conversando com nós Ele explanou bem e deu um discernimento Então o que que eu às vezes Assim, pô O que eu tô sabendo agora Da Cida, do teu trabalho Como artista Então a pergunta é bem simples E bem clara O que que a tua arte busca O que que tu queres agora O que que tu tá procurando agora E a artista tem que estar Sempre à procura, à busca Pergunta simples Pergunta simples da pessoa Muito obrigada Olha só, eu como artista Individual não trabalho mais Não, eu trabalho Assim, pra mim A oficina Pra minha Pra minha rede Esse é o trabalho A minha forma agora De De trabalhar com arte Mas E por que, né? E por que? Eu fui artista normal Assim De trabalho De trabalho individual Tive trabalho em museu Mas aí o que que acontece? Acontece que o capitalismo Pega Pega a tua obra, né? E aí tu fica Importante porque tu tá no museu E não é nada disso E daí já mata tudo, né? Depois a gente teve Uns Uns Grupo de arte de rua, né? Os alface E os laranja E na verdade Pra mim É tudo a mesma coisa Quando a gente trabalha com arte A gente busca O que que eu busco, né? Eu busco O que é vivo em mim Pra ativar O vivo do outro Né? Essa coisa molinha Essa coisa molinha Porque um Quando cria Sempre sabe Tu te lembra Porque quando a gente cria Pode ser cantando Pode ser cozinhando Pode ser numa conversa Pode ser no amor Quando a gente cria O corpo inteiro da gente Reconhece isso O corpo inteiro da gente vibra E a gente tá numa Num outro nível de estar, né? Então é isso Então é isso que eu tento Com a minha oficina E trabalhando na rede Pra que outras oficinas também Pra que Pode ser essa possibilidade, né? De ativar o vivo Porque se a gente tá vivo A gente atua na sociedade De forma diferente Se a gente tá vivo A gente não deixa O neguinho assim aplastar Se a gente tá vivo A gente vai ganhando espaço Sofrendo, não sofrendo Mas a gente vai Vai ganhando espaço A gente vai com tudo que tem Opa Daí agora, pô Tu falou O que eu queria ouvir, entendeu? Aquela parte Que eu Descineria Que tu quis discernir pra mim Tu tem um trabalho aí Que tem uma veracidade É o que eu tô buscando E eu tenho esse trabalho De primeira mão Aqui, ô Seria de mão Seria de mão De mão, né? De i Mão E de mão E daí se tu entrar No coisa do Do geração Ponto Vai ver, ó Não consigo Deixa eu ver Sobe um pouquinho mais Ai, que bacana Ai, que bacana Da sorte Esse laranja O cara consegue ver A água cristalina Passando O que eu tô buscando De cá E o que de lá Tá buscando aqui E essa inspiração Eu tive no dia 31 do 12 De mil Dois mil E dezoito Eu apresentei aqui Na geração Depois eu apresentei No Boca Depois eu apresentei No Mais Dignidade Foi, né? 31 Onde eu tava lá No Morro do Paula No ponto do Everest Lá E vi toda a cidade Da entrada do ano E fiz isso daqui Como se fosse uma rua Tá ligado? O que que eu busco Dessas ruas, né? Daí eu, né? Aonde eu vivo E aonde eu tava buscando Naquele olhar Mas se eu for No olhar privilegiado Que eu tenho Lá no Morro Santa Tereza Ali naquela parte Da Correia ali Eu vou ver, entendeu? O meu olhar O meu visual Agora lá naquele ponto Do Morro do Paula Entendeu? Então aqui era os rios, ó Então é uma coisa, sabe? No mundo virtual, né? Virtual, tá ligado? É maravilhoso Daí botando assim, né? Que daí a cidade Tá de pé, né? E a rua é isso daqui, ó Ou o rio, entendeu? E isso eu fui catar Com a inspiração dos ventos Que tu trouxe daí, entendeu? E eu, pá, mas então É isso Eu tô indo, né? No caso seguinte É se descobrindo também Se o cara, entendeu? Não te falta nada Tu tem tudo Tu fica bem tranquilo Porque tu tem todas as miradas É uma maravilha Assim, ó Foi lindo Então, o Marcelo também Quer colocar a questão Marcelo? Valeu, Fabiola Obrigada, obrigadão Olá, Fabi, beleza? Beleza Ontem Ontem eu tava assistindo O programa do Júlio Fortes Na 102 O 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 Só que ali naquela rua existia um manicômio, ele comprou aquele manicômio, que estava desativado, mandou reformar todinho e agora que a 1º de outubro vai inaugurar uma casa de shows, de espetáculos, com efeitos especiais, mas para as pessoas que têm problemas mentais e pessoas que já se recuperaram. Quer dizer, tudo sai do bolso dele, eu acho que isso aí, se você falasse do capitalismo, eu acho que é uma coisa que ele é um cara que pensou no outro, ele não ficou, sabe, se agarrando no governo, para o governo sanar essas coisas. Ele é mesmo, se preocupou, eu acho que é muito legal da parte dele, de primeiro de outubro, eu acho que está no Google isso aí, de primeiro de outubro e na altura, eu acho que é Inglaterra ou Estados Unidos, a Google se criou com o nome dele, vai querer comprar o que ele manda e come lá e manda recuperar tudo, fazer uma casa para espetáculos. Vai ser uma casa para show, perdão, vai ser uma casa para show para todo mundo ou vai ser uma casa para, como é? Vai ser uma casa para todo mundo, mas exclusivamente dando espaço para as pessoas que não têm espaço para mostrar o seu talento, como problemas, que têm problemas mentais, a gente, o cara está com violão, o cara está com uma falta, o cara está com uma mágica, enfim, ela vai, a parte dela vai, se eu não me engano, todos os dias ela vai, ela vai ter um evento, vai ter uma escala que ela embora onde as pessoas puderam participar, vai ser muito legal a parte dele. Tem que cuidar para abrir bem isso, né? Tem que cuidar para abrir bem isso, para convidar todo mundo da cidade, para não ficar uma coisa só muito fechadinha. Tem que cuidar para abrir, né? A cultura inglesa e um pouco da cultura americana, ela é bem diferente da cultura brasileira. A cultura brasileira, não digo em geral, mas tem certos caras que pensam muito só em si e acabam pensando, visando só um lucro. E ele é um cara que já não precisa mais de lucro, ele é um cara que é bem ganário. Então, o que ele pensou? Ele quer ajudar esse pessoal que está tentando se recuperar. Isso aí, eu acho que está no público, eu acho. Eu vou buscar, depois eu vou buscar. Ok. Me diz uma coisa, uma pergunta para ti. Qual é a obra de arte mais legal que tu acha aqui no Brasil? Ui! Ai, olha só, eu acho o Hélio Oticica, Hélio Oticica, né? E tem a Mena Barreto, a Lia Mena Barreto, aí de Porto Alegre, é uma pessoa assim que eu acho que, sim. Então, eu acho que o Hélio Oticica e a Lia Mena Barreto são assim, não sei. Depois tem mais um montão. Eu tenho duas pessoas. Uma é o construtor de Brasília, o Oscar Navaia. Aquilo lá não deixa de ser uma obra de arte naquela cidade. E outra é o mestre Aleijadinho, que porém ele não teve os dedos e destruiu aquelas estátuas todas com formão amarrado nas mãos. É verdade. É, é. É sim. É sim. É bom que o Aleijadinho botou todas, né, todas as nossas cores aí, todos os tipos de cabelo, foi botando. O Aleijadinho aproveitou, aproveitou o que ele tinha aí. E Fabiana, eu queria saber de ti, como é que é a relação de cada clube social que tem aí com o seu território? E aí com a relação também com as pessoas que são em vulnerabilidade, né, os moradores de rua, né, população de rua, as pessoas trans, as pessoas negras. Como é que é essa relação? Olha só, antes era um pouco mais... Com os clubes sociais não tem problema. Tu pode estar, por exemplo, eu tenho gente na Zona Franca que vive do outro lado da cidade. E tu pode ser, se não é clube social das grandes empresas essas de saúde, que elas também têm clube social, tu pode ser clube social de vários clubes sociais, né? Então, assim, tu pode estar em vários, né? A gente, assim, tudo junto, misturado. Mas a LGTB+, e as pessoas racializadas, elas ficavam nos seus próprios lugares de cultura. Mas agora, que a gente tem, assim, essa superperfeita Ada Colau, que eu acho que é a melhor política do momento, né? Então, por exemplo, está entrando a interculturalidade. Então, terça-feira, dia 19, eu abro, a gente abre, e aí eu pedi, aí eu pedi, por favor, por favor, por favor, porque para ser um taier de arte, de interculturalidade. Então, assim, tem um pessoal vindo, ainda não consigo dizer Barakta Alba, que é uma casa de mulheres árabes, estou dizendo super mal, depois tem uma casa de ticos marroquís, depois tem uma casa de afrodescendentes de vários países da África. Então, assim, numa oficina de interculturalidade, tu tem uns 60% dos lugares, das plaças, né? Para a interculturalidade e o resto para pessoas, qualquer, vizinho ou de saúde mental, o que seja. Porque é realmente isso, assim, que agora tem que fazer, assim, é misturar mais, né? Misturar mais, a gente já conseguiu se misturar com os vizinhos, agora nós vamos se misturar com todo mundo. E, assim, eu, os taieres mais buscados para a interculturalidade, porque a gente se apresentou para estar em todas as instituições, assim, é um trabalho que se está fazendo há uns seis, sete meses, assim. Tem uma pessoa que está levando só isso, a Mar, que também é intercultural, porque ela vem, ela é andaluza, a gente está na Catalunha com outro planeta, né? E, então, os taieres que mais se pede na interculturalidade são artes, música e informática. Então, é nesse eixo transversal que a gente está tentando trabalhar. E com o mundo trans, assim, em artes, a gente sempre tem alguns alunos e alunas, assim, sim. Aqui tem uma pessoa muito, muito importante, se chama Miquel Missê, que leva de uma forma maravilhosa, assim, a parte teórica e conceptual. É super jovem, mas tem um monte de coisa na internet, assim, Miquel Missê. E, assim, ele é por uma abertura, pela falta de... Ele não aguenta mais as categorizações, né? Dentro do movimento mesmo. Então, ele tem uma maneira muito bonita de estar falando e trabalhando com isso. Fábio, uma curiosidade, assim, e a faixa etária? Abrange todos, assim, desde adolescente até idosos? Como é que é isso? Ai, ontem veio um pedido de uma menina de 10 anos, daí eu disse, não posso. Não posso, porque não dá, não dá, não dá. É, assim, tem desde adolescente, adolescente grande, assim, tipo 18 anos, até porque, é, e até, uau, 60, 70, a gente faz um zoom, né? Sim. Tudo junto, né, Fábio? Tudo junto, misturado, assim. Por exemplo, tem um taillet, tem uma oficina de quinta-feira que é na Zona Franca. A Zona Franca é como se fosse um bairro mais afastado de Barcelona, que é num centro cívico, que é um amor, tem a melhor luz, porque tem uma clarabóia, assim. Mas é um bairro que não acontece nada, é um bairro super deprimido, que não acontece nada. E antes do confinamento, a gente chegou a ser 22 na oficina. Por quê? Porque tem uma instituição que é do bairro, Sampera Midian, que é com quem tem problema de mobilidade grave, né? Então, eles vinham uns três, quatro, mais o monitor, mais do CAS, que é álcool e drogas e dependência. Depois tem mais uns da saúde mental. Depois tem os vizinhos. E depois tem a minha senhorinha, que era uma senhorinha de bairro, essa, a tia. Que vai com o seu pincel, tudo perfeito. E eu pensava, isso não vai dar certo, meu Deus, isso tem que dar certo. E hoje a gente é um grupo. Hoje a gente é um grupo, a gente vai no museu junto. Aliás, a gente só vai no museu quando a gente tem problema, né? Tem um problema com luz e sombra. Então, a gente busca aí para ir no museu com problema. E agora a gente está funcionando só com nove pessoas, né? Nove pessoas mais oficineiro. É isso. Então, mas está lá. Então, reduziu. Tem um pouquinho menos do Pera Midian. Eles vão fazendo cotação dentro das três plaças, mas estamos todo mundo aí. Cátia, por gentileza, eu posso falar, né? O Chico e a Simone e a Tanise estão escritos, tá? Não, só um pouquinho. Eu posso declamar uma poesia para ela, porque eu tenho que sair. Daqui a pouco o meu psiquiatra vai falar comigo. Pode ser? Eu já estou de saída. Claro, Chico. Fabiana, eu estou desde 2005 aí, na geração boa, né? Sou um dos mais velhos daí, na geração. Então, como no decorrer da vida eu sempre fiz poesia, hoje agora estou fazendo acrósticos, com o nome da pessoa. Então, casualmente, eu fiz um acróstico para ti, Fabiana Rossarola. Então, fica assim. Felicidade em pessoa. Adoro explorar mundos novos. Bonito e muito gentil. Intuitivo e inteligente. Amo o que faz com amor. Na vida é o charme puro de mulher. Amiga das amigas. Rir é o seu charme simples de ser. Organizada e bem-sucedida. Você é o sucesso de aprendizado. E feliz, pois, sussurros aos ouvidos das pessoas, amando as novidades e os risos e as artes estão sempre ao seu lado. Organizadora de sonhos e fantasias. Leal, muito agradável. Você é a mulher que hoje realiza o sonho de todos por ser uma mestra com a essência divina de uma grande amiga. Olha que bonito! Olha que bonito! É um prazer conhecer você. Um prazer, Chico. Muito obrigada. Até lá, Ana. Tchau, Cátia. Tchau, querido. Tchau, querido. Obrigada. Ronei, Ronei, eu quero saber sobre a pandemia, como está aí... Ronei, peraí, Ronei. Ronei, olha só, só aguarda um pouquinho, deixa a Simone perguntar, que daí a Tênis te ajuda ali, porque a gente está com o notebook lá na outra sala e é difícil de conectar lá para poder olhar a sua imagem mesmo e poder estar perguntando. Pode ser, Simone? Depois o Ronei... Então, Fabiana, eu quero saber como que é a saúde mental para você hoje, para a saúde mental de antigamente, porque eu faço parte do projeto TA de Guarulhos, né? Eu sou artesã da oficina de papel artesanais, né? Amo fazer parte, né? O TA mudou muito a minha vida, mudou a vida da minha família, né? Eu gosto... Hoje eu falo bastante, hoje eu sei atravessar a rua, hoje eu converso bastante, hoje eu sei andar de ônibus em algum lugar sozinha e antigamente eu não fazia tudo isso igual hoje eu faço, né? E eu vejo que tem que ter mais projetos como esse, aí eu fico com uma questão. O que é a saúde mental hoje? O que é a saúde mental de antigamente? Aí fica uma pergunta para todos e todas, não só para você, né? Porque sempre quando eu participo de algum evento eu falo. O que é a saúde mental? O que é a rede de atenção, pique social, pelo trabalho, convivência, arte e cultura. Quem somos nós? É o usuário, né? Que todo mundo fala, mas eu gosto de falar participante, né? Quem são os oficineiros? Quem são os projetos? Porque cada projeto tem o trabalho, iguais, mas a mão de obra são totalmente diferentes. Quem é a economia solidária? Quem é o seu direito? Porque o meu direito é o direito de cada um. Porque o meu direito foi tirado, o seu direito foi tirado. O que é o CAPES? O que o CAPES significa na vida de cada um? Qual é a sua loucura? A minha loucura é lutar por todos os nossos direitos. Porque o nosso direito é a nossa liberdade. O que é o SUSI, o que é a Copa da Inclusão, o que é a Reunião Ecosol. Porque a gente tem que saber quem somos nós. Se a gente não souber quem somos nós, muitos já não valorizam o nosso trabalho, muitos já não valorizam as pessoas que têm sofrimento de saúde mental. Eu tenho o meu problema, mas eu sou humana igual a todos. E muita gente vivendo nessa pandemia. Pois a pandemia hoje também é tipo uma... Como que fala? Está na área da saúde mental. Por quê? Estamos passando por vários momentos difíceis na vida. Depressão, morte, violência, preconceito, racismo. Muita gente morrendo. Crianças sofrendo violência morrendo. Mulheres que sofrem mais violência que o homem. Então, a gente tem que lutar pelo nosso direito e saber quem somos nós. Por isso eu digo, nenhum passa atrás, manicômio nunca mais. Loucura não se prende, saúde não se vende. Pelo cuidado em liberdade, em defesa do SUS. Juntos somos mais fortes. Lutar sim, desistir jamais. Vacina para todos e vida para todos. E viva o SUS, e viva a ciência, e viva a geração boa. Parabéns, 25 anos. E gratidão para mais um convite. Uhul, estamos juntos nessa luta. Obrigada a todos e todas. Simone, tu é a coisa mais linda do mundo, Simone. Pura poesia e força. Nossa, menina. Já não preciso falar nada aí, Simone. Eu até me emocionei, Simone. Mas tu perguntou o que é saúde mental, né? Olha só o que o pessoal de TRIESSE diz. Que a saúde mental, que a reforma, é a gente andando de bicicleta e pedalando sempre. Pedalando sempre. Porque se a gente parar de pedalar, a coisa retrocede. Então, a gente tem que se articular e tem que seguir pedalando. E como tu disse, a gente tem que saber quem a gente é. Não com os nomes que os outros botam na gente, né? Usuário. Como é que é? Tem aqui uma coisa que eles dizem assim, Tchek. Como é que é assim? Taierista. Que para mim dá uma oficina. Eu sou taierista. Não, eu não sou taierista. Eu sou alguém que estou botando toda a minha alma aí. Todo o meu corpo. Todo o meu desejo. Não sou taierista. Alguém que vai aí dar um taier, né? Não sei, de camisa. É assim, né? E tu perguntou por que eu luto. Eu acho que mesmo antes de eu saber por que eu lutava, eu luto pela... Eu vou contigo dizer isso, mas eu luto pela produção de desejo. Eu luto para que as pessoas pensem, sintam que não tem nada de errado com a gente. Que quanto mais pensamento, assim, mais raro, aí que tá. Aí tá o teu tesouro. Aí tá o teu norte. É isso que tu não pode perder. É o estranho na gente, né? E até aquilo que incomoda na gente. É aí isso que a gente não pode perder. Sobre o estranho na gente, tem uma professora aí, Sueli Ronin, que é de São Paulo. Que é muito bacana que ela faça a vida inteira dela também, assim, cuidando desse estranho na gente. Esse estranho que faz tu falar lindo, assim, ser como tu é, que faz a arte funcionar, que faz o Helio Ticica, que sustém a geração de renda, que nos sustém nesses tempos raros, né? São tempos raros. Ou a gente se reinventa ou... São tempos raros. Então, mas não tem mal que sempre fique. Gente, olha só, a gente tem três pessoas inscritas, tá? A primeira é a nossa querida e amada Dani Osório. Cadê você, Dani? Oi, Dani. Peraí que eu tô... Tá entrando. Oi, Dani. Oi, curia. Tudo bem? Eu tô aqui com meus colegas aqui. A gente tá aproveitando esse momento aqui também pra ouvir vocês, assim, né? E também pensar. Eu fico muito feliz, eu também não tenho, não é nem uma pergunta, assim, eu fico feliz, Fábio, de saber que ainda tá rolando tudo e parece que ampliou aí, né? Que teve pelos bairros, assim, ainda tá em mais locais e também de ficar feliz com esses encontros que vocês estão fazendo dos 25 anos, Porque, de uma forma ou outra, foi sempre um lugar tão importante aí, que eu, onde parte da minha formação, de quem eu só aprendi aí com vocês, né? Eu me sinto parte disso, de ter participado de algumas ações aí, então eu fico feliz de saber que a gente continua aí, né? Fazendo coisas aí. Mas, hein, que felicidade de ver, que felicidade de ver todos vocês. Eu vi o pessoal aí antes, também que eu não vi há um tempo. E, enfim, estamos aqui. Ah, as gurias queriam perguntar. Ah, tá. Aqui, pergunto. Oi, tudo bem? Só se tiver com o tempo, eu não sei como é que dá pra fazer. Tu falou o nome de algumas pessoas que a gente ficou com curiosidade em pesquisar, que é o BC. Teve um outro artista também que falou o nome Hélio e eu não conseguia... Isso. Então, não sei se tem como mandar descritivo, não sei se tem como mandar pra gente, pra gente poder estar conhecendo, se aproximando um pouco mais do trabalho dessas pessoas. Ah, eu mando pra Cátia, né, Cátia? Tá, beleza. Muito obrigada e parabéns, viu, gente? Parabéns pra vocês. Tá bom. Fantástico. É isso, pessoal? Beijão pra todos. Beijão. Obrigada, Dani. Dirceu? Fábio, assim, como é que é a relação aí, como é que acontece a inclusão ao trabalho no mercado formal de trabalho e a geração de renda aí, se tu pode colocar, aprofundar mais essa questão aí pra gente, já que a gente tá falando de geração de renda, né, e aí essas duas relações, a geração de renda, né, e a relação com o mercado formal de trabalho, a inclusão social, né, o direito ao trabalho. Aqui, aqui, é assim, a gente tem um serviço pré-laboral, eu trabalhava num serviço pré-laboral até faz, na verdade, faz duas semanas, trabalhei 13 anos e essa é a segunda semana que eu me desligo. É uma ótica bastante complicada um serviço pré-laboral aqui, assim, porque a pessoa tem qualquer coisa que passou na sua vida, um brote psicótico, muita agora depressão por perda de trabalho e tal, Então, tu te insere num lugar que tu tem que fazer, mais ou menos tem que fazer, segundo, se os profissionais são mais bacanas, tu tem mais margem de escolher, ou se não, menos margem de escolher, mas tu tem que fazer algumas, algumas atividades. É um pouco a lógica do bom aluno, tu tem que fazer aquilo que a instituição espera que tu faça, pra eles acharem que tu tá pronto pra um trabalho que, na verdade, às vezes não é o trabalho que tu quer, nem que tu sonhou, então, é um lugar de muito pouca escuta, assim, muito pouca escuta. Eu fazia uma, um tailleiro de marcenaria, né, aprendi muito, então, na Espanha, isso pra mim era um absurdo, vindo da geração de renda, na Espanha, o produto que tu faz, tu não pode vender, então, eu tinha pilhas e pilhas de um bom trabalho de madeira e não podia vender, então, é a própria, é a própria foto da vida da pessoa e da minha vida também, né, então, eu começava a chamar os outros lados da instituição, ah, mira, olha só, eu tenho um kamishivaya, que é um, que é como um teatrinho japonês, né, e assim foi, então, demorei seis anos, seis anos e um câmbio de equipe pra gente poder fazer um modelo que tu pode prestar serviço, né, então, a gente ia nas escolas e as escolas diziam o que precisavam e a gente fazia com a mão de obra grátis, né, com muita coisa de palhete e tal, então, isso a gente conseguiu fazer, mas a estrutura, então, o governo paga muito, assim, se tu tem, se tu trabalhou um pouco, tu cotizou pro imposto de renda, né, se tu imagina se tu trabalhou, se tu trabalhou dez anos, tu tá super bem na parada, super bem, então, as pessoas optam por não trabalhar e ganhar essa aposentadoria, mas essa aposentadoria também é renovável, isso tem duas, duas caras, né, porque às vezes te mobiliza e tu fica aí, sozinho, em casa, isolado, sem ter que trabalhar e outras pessoas que realmente, realmente, realmente é uma maravilha que tenha, que tenha isso, né, e, mas é um movimento muito perverso, porque eu me lembro, na geração de renda, de preencher, a gente tinha as folhinhas verdes, folhinhas azul, né, do encaminhamento de usuário aí, e eu me lembro que quando as pessoas se desligavam, né, já tinham feito todo o processo, era como um orgulho, né, assim, estavam tendo, se organizando, fazendo serigrafia, me lembro de um grupo e tal, aqui, se tu, se tu perde a pessoa, tu deixa de ganhar dinheiro, então, às vezes, são, são, são serviços que é pra estar há três, quatro anos e depois passar por um outro órgão e, mas a pessoa morre aí, muito tempo, então, é assim, bastante perverso, né, se chama pré-laboral, depois do pré-laboral, tu tem o COA, o COA seria, seria pra, só um acompanhamento pra pessoa, deveria ser, assim, tu escuta o que que a pessoa quer trabalhar e tu tem um prospector que buscou em um monte de empresas, lugares pra colocar as pessoas, na verdade, não acontece nada disso, tu fica com o nomezinho da pessoa na lista, tu vê a pessoa uma, uma vez ao mês, então, é gente que ainda tá bastante sensível, né, eu tenho vários, vários, vários alunos que fizeram o processo do pré-laboral, porque, por mais que o processo do pré-laboral não, não seja bom, dentro da nossa oficina, eu trabalhava com três pessoas, era bastante quentinho e a gente produzia bastante e tratava de dar sentido à vida, né, então, depois disso, tu vai pra um COA e aí tu fica mais colgado, mais colgado e aí tu volta a cair, assim, o sistema é perverso e tá mal feito, tá mal feito. Oi, Fábio. Oi, Fábio. Oi, Fábio. Oi, Fábio, queria te ver, Fábio, que coisa boa, Fábio. Oi, Fábio. Oi, Fábio, né, Fábio, que foi muito preocupado com essa pandemia, porque, pelo que eu vejo aqui nos relacionamentos, só nós aqui da direção estamos dar de máscara. E como, quando a gente vai se livrar da máscara e qual, assim, a possibilidade de acabar com essa pandemia? Olha, acabar com a pandemia a gente não sabe, mas assim, agora a coisa aqui tá bastante tranquila, a gente usa máscara só nos espaços cerrados, né, na rua tá sem máscara, deixa eu ver quem mais, tem muita gente vacinada. Na verdade não tá tão tranquilo assim, porque as pessoas ficam muito nervosas, porque imagina, os jovens jovens, muitos jovens estão há muito tempo sem ser jovens, né, e agora que abriu um pouquinho, eles vão fazer as festas, então as pessoas ficam super bravas com os jovens, então assim, tem um rechaço à juventude que é um horror, eu fico pensando, Ronei, na minha juventude, se eu não ia pular uma janela, sair pra dançar um pouquinho, eu não sei, não sei. Mas aqui a coisa tá muito mais, tá muito mais controlada, assim, tá muito mais controlada. Obrigado. Denise. Eu queria te estudar um pouquinho, Fábio, sobre a associação, a história de Jânio Costa ser uma associação, né, acho que a Lucineide tá aí também como participante, tem outros participantes também da Associação Construção, e é algo que a gente também vai pensando, né, que bom, geração bom serviço, mas tem outras formas de organização, e queria saber um pouco, um pouco da associação, e talvez da interseção, o que é possível enquanto arte, né, como é que a arte entra, entra na questão da associação, um pouco por aí. Ah, sim, né, então, a Nicócia, como é que ela nasceu, né, ela nasceu do Martim, que veio pra cá fazer antropologia, e ele veio fazer outra coisa, ele veio fazer, estudar a diferença do uso das substâncias psicotrópicas na Europa e na Sudamérica, né, mas aí, como aqui era tudo muito controlado, assim, ele teve uma aula com o Ángel Martínez, que foi nosso professor aqui, né, Denise? Tu te lembra do Ángel? Então, o Ángel lembrou pra ele que ele tinha sido estagiário na colifata, né, essa coisa do estagiário, né, essa coisa da semente primeira, né, e daí ele começou a montar a Nicócia dentro de uma instituição, né, porque ele tinha ideia da colifata, quando a Nicócia começa a crescer um pouquinho dentro da instituição, enquanto as pessoas começam a ter voz dentro da instituição, a instituição tenta comer a Nicócia e mandar ele embora, né, foi um movem, assim, bastante feio, e nessa época estavam o Márcio, o Belocchi, a Carol Cabral aqui, e eles que seguraram uma onda, assim, emocional bacana, e então ele se desliga dessa instituição grande, né, terceirizada, que é um monstro da saúde, assim, é gigante, tem um montão de dinheiro, e isso eu acho que é uma coisa que não se escreveu, assim, que é a primeira vez que o pessoal foi com ele, não ficou na instituição, não ficou, não ficou, foi todo mundo, foi todo mundo embora, sem seguro nenhum, né, porque aqui, assim, as instituições são muito ligadas ao teu psiquiatra, o Sesma é outra coisa, né, o teu psiquiatra tá num outro edifício, mas é ligado a esse serviço, né, então tem toda uma manipulação, assim, e todo mundo foi embora, e aí que a gente começou a fazer tudo gratuito, a gente não tinha dinheiro nenhum, e aí a gente foi aprender a fazer o que que era, né, se fazia uma associação cultural sem fins lucrativos, ou se fazia uma associação, sei que pra nós aqui o melhor, e não sei como é que é no Brasil, tem que ver com quem, da legislação, né, mas pra nós o que é mais fácil e que abrange mais é uma associação cultural, associação sociocultural, de sócios, sem fim lucrativo, porque uma associação, assim, tu pode, assim, por exemplo, se vocês vêm pra cá estudar, ou querem ficar aqui, a gente pode, né, fazer o certificado, a gente tem, a gente pode legalmente fazer certificado pra quase qualquer coisa, né, a gente pode receber um dinheiro, por exemplo, dentro do governo, tu tem partidas, né, tu tem uma partida pra cultura, então tu escreve projetos, e esses projetos são aprovados, aqui é diferente daí, aqui a gente pede um projeto e tu nunca ganha o dinheiro inteiro, tu ganha sempre um pouquinho de cada, coisa, né, então é como um puzle, e é assim que a gente vive, assim, né, bom, agora o Clube Social já tem uma partida mais, de três em três anos, não precisa apresentar nada, que já tranquiliza, mas tu ser uma associação te libera, te libera, te libera, te dá força, e uma associação também tu pode pedir, não sei, o primeiro, a oficina foi por dinheiro de um banco, não dá, dá um pouco de vergonha, mas era a La Caixa, que é um banco, que foi o Márcio, tava parindo, e o Márcio Beloc escreveu, sabe, olha só agora, né, e tá, então é uma coisa que dá bastante, dá bastante jogo, dá bastante jogo, dá trabalho e bastante jogo. aqui, como o Brasil, todas as constratações, tu paga um montão pra senda, né, a cada trabalhador, tu paga quase metade do salário, mais da metade do salário pra senda. Então, Denise, o que tu quer saber? Tu quer saber? Não, acho que é isso, eu acho que, acho que isso nos aproxima também, né, no silêncio, tô pensando um pouco, enquanto a Fábio fala, tô pensando também, enquanto tem movimentos parecidos, né, essa questão de escrever projetos, de ter um leque de possibilidades e de criar mesmo, né, eu tava falando pra Cátia aqui, né, enquanto o microfone tava desligado, que a gente sempre espera que uma fala como a tua inspire os nossos, as pessoas que estudam aqui na geração, né, com os estagiários e residentes, pra que também se juntem, dêem força pra associação, construção, porque é um espaço de uma potência, de uma lindeza, né, e que às vezes é esse chegar junto e compor com mais coisas, como o Márcio e a Carol passaram tempo, saíram, a Dani entrou, foi fazer parte da residência dela aí com vocês, mas são, às vezes, não é, e vocês são esses que ficam com mais tempo, mas quantas composições possíveis, né? Claro, claro, a gente, assim, a gente tem uma coisa clara, que a Nicócia não poderia ter começado essa sessão se o Márcio e a Carol não tivessem aqui, nesse momento, nesse momento, assim, que foi o segurar e fazer germinar, e aí, bom, aí eles foram, né, continuam assim, parceria e tal, e depois, é assim, se faz essas parcerias, é muito, é muito, é muito importante, é muito, 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 muito importante. E depois, assim, todo esse pessoal da interculturalidade, que eu tô me aproximando, essa, esse, esse lugar das mulheres árabes, assim, que é inombrável, todavia, pra mim, foi uma, foi uma estudante, uma estudante que acabou, tinha que estudar, e em vez dela começar a trabalhar, ela se juntou com outras estudantes, e era um apartamento que uma delas tinha, e aí montaram agora, tá mais organizado agora, elas são uma associação, mas ela não quis inserir as mulheres árabes nos lugares que eram para as mulheres árabes, e disse, bom, eu vou fazer alguma coisa aqui que eu não sei bem o que que é, isso faz 20 anos, né, imagina, imagina, se a coisa aqui ainda é difícil com essa questão, aqui é muito difícil com essa questão, tu imagina 20 anos. Não, eu acho, eu acho que é isso, assim, e, 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 assim, tem uma coisa aí que aqui não tem a força da universidade, né, a força da universidade, a universidade se pensa muito mais aí, né, eu confio muito mais, assim, eu confio muito mais, se aprende a importância de fazer as relações, e a gente tem serviços que ensinam também, né, tem que ter uma ética, por mais que esteja num momento muito, muito difícil, muito, muito difícil, não sei, eu, 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 eu confio, eu confio muito. Fábio, uma questão, assim, a, as oficinas, os taieres, né, eles estão ligados como se fosse um braço da Rádio Unicócia? É assim, a Rádio Unicócia tá aqui, então, a Rádio Unicócia propôs e criou a Rede Sem Gravidade, mas a Rede Sem Gravidade é outra coisa, ela, ela foi criada e proposta, mas, assim, tem o John, que é, ah, o John era meu chefe no, no pré-laboral, e aí a gente tirou ele de lá pra ir trabalhar na Unicócia. É um guri rasta, assim, super legal, e aí ele que fez todas as primeiras articulações da rede, né, agora ele tá em baixa paternidade, que aqui os pais têm quatro meses de licença paternidade. Mas é, é um braço, ela tá ligada, ela tá ligada, mas ela é outra coisa. Porque também tem um monte de, agora, agora, depois da pandemia, teve muitas associações que não tão pouco sem força de fazer taier, né, então, a gente agora, acho que umas três que seguem, que seguem fazendo, que seguem fazendo, que não perderam e aumentaram, né, porque na hora da pandemia, aí tem essa coisa de ser sul-americano, brasileiro, argentino, e, assim, na hora da pandemia a gente fez muito rápido, sabe, fez muito rápido. Ah, tá, não se pode ver, mas não podemos estar sozinhos. Então, como é que a gente faz isso, né? Eu não sabia nem ligar o ordenador direito, o computador, assim, as crianças riam de mim, assim, né. Eu, depois, no mestrado, acho que nunca mais tinha ligado. E a gente fez, e fez. Foi difícil. Ainda é difícil. Ainda é difícil. A gente precisou, assim, reinventar, aprender, um monte de coisa, né, muito rápido. Fábio, olha só, até que horário tu pode ficar com a gente? Porque tem mais duas perguntas, e aí eu queria... Eu organizei a minha vida, assim, vamos buscar a minha filha no trabalho, o outro, tá tudo perfeito, eu tô pra nós. Tá, eu acho que a gente pode, então, combinar 11 horas, no máximo, pode ser? Pra todo mundo, também pra não ficar tão cansativo, que até ela cansa um pouco, né? Olha só, a gente tem... Pode ser? 11 horas? Tá bom. Então, olha só, a gente tem a Lucineide e a Débora inscritas. Lucineide, pode falar? Oi, Fábio. Aproveitei aqui o gancho da... Da Tanise, né, Porque eu tava, assim, muito ouvinte, buscando mais subsídios pra poder te perguntar uma coisa importante, assim, né, que pudesse acrescentar na nossa vivência aqui dentro da associação. Bom, você deve saber que a associação, ela saiu de dentro da geração pouca, né? Foi uma situação, foi um feito de tanto tempo, né, de batalha pra conseguir esse espaço. E a gente, hoje, segue na gestão, né, numa sede, numa prédio de economia solidária. E, enfim, por conta da pandemia, a gente tem um espaço de artes, né, que é o carro-chefe, assim, da associação, porque a gente faz as peças, a gente vende canecas e canetas com as artes autorais ou releituras. Então, a gente tem uma parceria, assim, bastante forte com a geração, né, e na ideia de gerar renda, né, nos espaços virtuais, que nem a oficial, e, enfim, em outras feiras e espaços, feiras de final de ano, aqui a estadual, aqui que é ligada ao Fórum Municipal de Economia Solidária, né. Então, a gente busca sempre estar transitando nesses espaços, comunicando as nossas questões, né, da luta antimunicomial, e, enfim, trabalhando outros temas, né, que possam inspirar novas reflexões e artes, né. Então, isso é uma questão, a arte comunica, né, a arte comunica sempre. E, então, é a nossa... É o nosso... A nossa meta é essa, trabalhar a arte para comunicar as nossas... Todas, né, a pandemia, em relação a as pessoas estarem mais conscientes, né, dentro do nosso espaço, que é para trabalhar a conscientização dos direitos em relação à saúde, em relação aos seus problemas individuais, né, porque nem tanto no contexto, assim, mais de patologia, mas que cada pessoa tem realmente um... Em algum momento, alguma situação de fragilidade que vai comprometer a ter um suporte, né, do coletivo ou de algum espaço que possa ser abraçado para retomar e estar de volta dentro da comunidade e tudo mais, né. Então, ao tirar o estigma, né, de que é um momento em que a pessoa entra numa depressão ou tem alguma situação de mais vulnerabilidade, que ela possa retomar sem ter aquele peso do estigma de ter um problema, um sofrimento mental, né. E a arte, ela ajuda muito nisso, né. O que que acontece... Dentro da associação, vejo que a dificuldade que a gente tem é de trabalhar a conscientização em relação a isso, sabe, dos associados, né. De trabalhar isso e levar para a família, de levar a multiplicar essa questão para que isso seja visto num contexto mais social mesmo, né. Então, que nem eu, de eu, a gente procura estar fazendo essas formações e estar trazendo para multiplicar dentro dos espaços, né. É uma situação difícil. Eu queria saber, de você, se existe essa, um espaço de tipo ativismo mesmo para poder discutir essa questão com mais frequência. E aí eu fiquei feliz de você ter falado também da Carol Veiga, né, da Carol, porque eu também faço parte da Comissão de Saúde Mental daqui do Estado, e a Carol, ela é muito potente, ela, assim, ela está sempre muito com a gente, então, eu senti, assim, uma conexão muito forte, né, até das rádios, que às vezes ela também faz locução, né, ela leva a mensagem para a rádio, eu não me lembro o nome da rádio, acho que é Corpo Santo? Corpo Santo. Não me lembro. Bom, sei que é maravilhoso, né. Então, enfim, eu não quero me estender, mas se você puder dar um apanhado geral dessas experiências, né, e como é aí para ti em relação a esses ativismos, se as pessoas se envolvem e tudo mais, porque é um desafio para nós que está acontecendo a vida, sabe? É assim, a Nicócia, ela é o próprio ativismo, assim, quando você escuta, quando as pessoas escutam o nome Nicócia, porque a gente está muito dentro, né, o que ressoa nas pessoas, assim, daqui, é que são os ativistas, aí vem eles, né, então, às vezes está bom e às vezes não está, mas, é, então, assim, tem um núcleo, tem um núcleo gordo de Nicócia, que são uns 20, 30 pessoas, que estão desde faz muito tempo, e muitas dessas pessoas estão em um dos taieres de arte, que é o primeiro, né, que faz, sei lá, 15 anos o taier, a oficina, e é uma oficina que tem 30 pessoas, 35 pessoas nessa oficina, então, tem muitos desse núcleo base, então, quando a gente vai fazer, a gente, assim, a gente tem pancarta, a gente tem um montão de coisa, a gente, de vez em quando, faz alguma performance na rua, a gente já empapelou, a gente já fez um montão de coisa, mas eu acho que o que sustenta todo esse movimento é que dentro da Nicócia a gente tem grupo de cuidado mútuo, que na pandemia funcionou por WhatsApp, são os nicosianos, porque os nicosianos gostam que a gente se chame nicosiano. Então, grupo de cuidado mútuo, que é misto, depois tem grupo de mulheres e grupo de homens. O grupo de homens, no primeiro momento, tinha uma pessoa que levava o grupo de homens, mas depois os homens viram que já não precisava mais, que eles mesmos se levavam, né? Então, e assim, aí dentro desse grupo de homens está o Martim, dentro desse grupo de homens está a pessoa que chegou ontem, então está todo mundo botando sua fragilidade na roda, né? Porque eu acho que é disso que se trata, você acolher a fragilidade e poder conter a fragilidade, né? Dar esse espaço. E, claro, tem um grupo de mulheres, e no grupo de mulheres tem mulheres que nem fazem parte, nem de Taier, nem de Nicócia, nem de nada, mas estão no grupo de mulheres, que também é super legítimo, né? É super, super legítimo. Então, é assim, claro, o ativismo está aí, mas ele aparece em momentos, né? A coisa é tudo isso que tem que existir para sustentar, para que isso aconteça, né? Todo esse, todo esse, não sei, esse bôo, né? Essa estrutura, eu acho que ela se estruturou, né? Se estrutura naturalmente, aí eu acho que, pelo menos eu comendo assim, que as pessoas acabam abraçando as atividades de uma forma natural, né? Eu tenho, para mim, essa impressão. Sim, mas assim, tipo, a gente também está atento para ver, assim, aqui tem o maior dor dos homens, né? A gente começou a ver que as mulheres falavam muito, porque a gente, em geral, né? Em geral, consegue falar mais. Eu aprendi a chorar, eu, por exemplo, era uma mulher que não sabia chorar. Mas que os homens não... Então, vamos fazer grupo de homens, né? Vamos dar o lugar para isso. E a assembleia? A assembleia é... Como é que eu vou dizer? A assembleia é um lugar de muito aprendizado. É um lugar de muito aprendizado para uma assembleia de duas horas e é onde você tem que estar dando a palavra, né? As pessoas têm que se dar a palavra, porque nessas duas horas você não pode ser muito protagonista, porque tem muitas coisas a se decidir e, ao mesmo tempo, às vezes, é única as duas horas das pessoas. Essas duas horas de assembleia e as duas horas da rádio, né? Se tu não faz saieira, oficina, né? São as duas únicas horas de vida. Então, a pessoa está aí e quer dizer tudo, né? Que nem eu hoje, que não vou ter você depois, eu vou querer dizer tudo. É a mesma coisa. Fábio, a Carol mandou um beijão, não pode estar aqui com a gente hoje, mas te mandar um super beijo, tá? Me acumular. Me acumular. Você. Fábio, eu queria conversar contigo, queria te perguntar, na verdade, ou que tu contasse um pouquinho sobre como que se deu esse processo de organização da oficina em expressão artística no GER, assim. Esses dias, a gente, quando eu comecei, quando eu entrei e falei que tu te faz muito presente no GER, é mesmo muito verdade, assim. Tanto nas paredes, quanto esses dias, a gente encontrou uma caixa com muitas, muitas, muitas artes do João. Enfim, e muito bonito, assim, e de outros oficineiros também, e tudo fruto dessa intenção que tu colocou nesse momento, assim, de criação junto com os oficineiros. E daí eu queria saber, e fiquei muito curiosa, assim, para como que se deu esse espaço, como que tu direcionava isso, assim, para que saísse coisas tão, tão preciosas. Tudo ideia da Carmen Vera e da Kátia, né? Tudo ideia, tudo culpa delas, assim. Tudo, tudo ideia delas. Mas, assim, ó... É verdade, é verdade. Eu, na verdade, Débora, na verdade, imagina uma pessoa que sai de artes e tem um amor pela sutileza da vida, né? Eu fui acabar no São Pedro por esse amor à sutileza da vida. Mas eu não tinha formação nenhuma. Por isso que, depois, no Brasil, eu trabalhava em formação, porque é importante tu ter uma formação. Alguém que te sustenta. Mas quem fez isso, para mim, foi a Carmen Vera e a Kátia. Então, eu ia fazendo as coisas, elas iam me dizendo, Fábio, olha que legal o que tu fez aqui. Fábio, olha só isso aqui, que importante. Porque eu ia fazendo, né? Eu ia fazendo. Kátia, não, olha assim, porque é verdade. Não é bem assim, não. Tá, mas deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Hein, Fábio? Eu acho que se deve muito à tua sensibilidade, né? E ao teu afeto. Eu acho que são coisas que te identificam e te identificaram sempre, né? Então, acho que a gente possibilitou que tu trouxesse isso, mas são coisas tuas, né? Viu? Segue aprendendo, sigo aprendendo. Nesse momento, Débora, tô aprendendo. E assim, assim, Débora, assim, na Casa de Cultura Mário Quintana, nesse momento, nesse momento aí atrás, se fez a Sapato Florido, que era uma escolinha de arte, né? E eu trabalhava na URGS, tu podia, deve ser assim, até agora, tu podia trabalhar nas comunidades, né? Então, eu trabalhava lá longe, numa comunidade, dando aula pra criança, e eu ia buscar minha amiga na Casa de Cultura, e dizia, ai, hoje eu fiz tal, 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 tal. E a Suzana Vangel Vieira da Cunha, que foi a primeira professora a entrar na educação pra dar artes, muito importante isso, porque a arte era, assim, uma coisa que, mais ou menos, todo mundo fazia, sabe? Tipo, não importa. Como, às vezes, também é um pouco nos CAIs, nos CAPs, né? Todo mundo aí, assim, é assim, e às vezes dá bem e às vezes não. E às vezes é melhor que quem não dê arte, quem dê arte não seja das artes. É tudo complexo, né? Porque... O que que gera, né? Por que que tu tá fazendo isso? Então, ela me convidou pra fazer essa... Dar aula de arte pra criança, mas não dar aula de arte, abrir um espaço de taillé, de ateliê, como um ateliê pra adulto, né? Com essa escuta. Aí eu entendi, eu entendi uma coisa. E passei aí trabalhando um tempão. E quando... E quando as gurias me convidam pra ir pra fazer a geração, pra fazer a oficina, eu ainda tava na Sapato Florido, e eu pensei, tem que ser isso, assim. Porque dentro do hospital psiquiátrico tinha a oficina de criatividade, que era uma coisa. Mas eu fazia umas oficinas com criança, que era mais como geração de renda, né? Bom, isso foi um pouquinho depois da criança, foi um pouquinho depois. Então, é assim, até hoje, assim. É assim. É. Como eu acredito que tem que ser uma oficina, um espaço de atenção individualizada, né? Onde... O que a gente vai buscar? A gente vai buscar o teu vocabulário visual. O que é teu vocabulário visual? O que tu gosta disso? Por exemplo, Débora, quando tu acorda, tu abre a janela ou tu sai na porta, tu vai olhar sempre pra algum lugar. E não é por preguiça. que tem algo nisso que te pertence, né? Assim, o que me pertence, né? Eu sou a louca da sombra. Quando eu posso ter um troço, se eu tô andando na rua e tem uma sombra que toda ela vibra e eu tô no meio, pá, pra mim, assim, né? Não sei, se perguntaram aí antes, né? Porque se eu faço artes, pra mim, eu sigo fazendo igual eu, porque eu sigo sentir, é uma forma de sentir. Isso não precisa mais ter o teu produto de artes. É como tu lê o mundo, né? E aí que eu vou, assim, e se a gente pode facilitar que as pessoas leiam o mundo, mas pra isso, tu tem que quebrar umas coisinhas. Por exemplo, a gente tem que lutar contra essa ideia de falta, né? Ocidental e ocidentalizante, né? Que a gente não sabe, que a gente nunca tem. Por quê? Isso tudo eu vou dizendo no primeiro encontro. Tudo isso que eu tô dizendo pra ti, eu digo pro primeiro encontro da pessoa. Por exemplo, assim, tu nasceu e tu começou a ver. Se tu vê mais, menos, não importa o que tu tá vendo, né? E quando tu dorme, tu sonha. Não importa se tu te lembra, mas tu sonha. Então, como diria o furtado, a gente sabe muito de plano, a gente sabe muito de perspectiva, a gente sabe muito de imagem, a gente sabe. Então, falta, falta, o que que falta? Alguém que afloche, né? Que deixe esse saber que já tá aí sair. E aí também tu tem que lutar contra a coisa da ideia adulta de perfeição, né? Então, assim, se a pessoa tá muito durinha, coisas que tu pode fazer é pega uma imagem e vira de cabeça pra baixo. Tu perde a referência, tu perde a preocupação e tu vai desenhar, que é uma maravilha, né? E essa coisa do certo e errado, né? Que não tem certo e errado. A gente tem uma maior e uma menor aproximação às coisas, à mirada das coisas. E que isso se faz num coletivo, essa coisa individual toda se faz num coletivo que sustenta. Tu tem que ter esse coletivo que sustenta e aí tu pode fazer a tua imersão. E eu acho que isso, assim, que a Carmen Vela falou, muita escuta e muita permeabilidade. Era muito confortável também, dentro do processo da reforma, ser a pessoa de artes. Porque eu não tinha que guardar limite nenhum com ninguém. Eu me lembro uma vez que eu tava muito triste, muito triste, muito triste, que meu namorado tinha me deixado e que... Como é que era o nome, Gurias, daquele, assim, que ele era loiro e que fazia skate, que pinchava, que vivia no Morro do Macaco. Não, Morro do Macaco não. Vivia... Ai, tinha um macaco, aquelas armas macaco. Ai, um bem alto, assim, adolescente, adolescente. Lembro dele, mas não lembro o nome, sabe? Tá, e ele descobriu, ele descobriu que eu tava triste. Ele descobriu, porque ele disse, ah, não, Fábio, tu tá quieta aí, já é três vezes que tu tá quieta, que foi. Seu namorado te deixou, e ele viu que ele era... E eu disse sim. Sim. E aí me cuidaram, me cuidaram como... Não era o Dani, sabe? Não, não era o Dani. Não era o Dani. O Dani também cuidou, mas não foi ele que descobriu. E, então, assim, é, né, é essa coisa, assim, de não ter medo de ser pessoa, né? Não ter medo de ser pessoa. E ter também... Ah, e outra coisa que eu acho que é importante, assim, não psicologizar, porque às vezes muita gente vem, né, da arte-terápia. Então, assim, não analisar o trabalho psicologizando, sabe? O preto é maravilhoso, preto. Maravilhoso. Eu mesmo tenho anos só desenhando branco, preto e um pouquinho de branco para dar luz, né? Não é porque você está deprimido. Essas coisas, assim, que... Fazer uma leitura de arte dentro do paradigma da arte. E pode ser muito liberador também, muito liberador, porque você vai descobrindo coisas em ti, mas você não precisa ter um... As coisas vão acontecendo, mas você não precisa dar aquele sentido, de um serradinho nesse momento. Faltou alguma coisa, Débora, mas depois, se eu me lembro, eu mando para a Cátia. Fábio, nossa! Muita coisa, muito aprendizado. Olha só! Olha o nosso catavento aqui, a releitura do catavento que a gente tem aqui na geração. Coisa linda! Que lindo! Esse é um... Olha que lindo esse! Ai, que coisa linda! Olha que bem esse acabamento! Que coisa maravilhosa! É! Jôni, o que faz? Jôni está ali na outra sala, olha só! Nosso artista dos acabamentos! É incrível, é incrível isso! Muito! E olha aqui, Associação Construção! Ai! Ai, por favor! Mas eu vou... Tudo dentro da tua caixa! Ai, mas eu fui no Correio hoje de novo! Já fui no Correio! Já, já, um terror! Olha que lindeza! Então, esse é o produto que a gente tem aqui, que é do catavento, né? Comemorativo dos 25 anos, né? Aí tem toda uma resenha da Fábio aqui, né? Que a Fábio fez sobre catavento, super lindo esse material, né? Então, somos uma geração de renda, né? Então, como é que é? No negócio! Comprar é negócio! É negócio! Tem que ventilar, tem que ventilar! Então, assim, nossa, é o maior prazer em ter te recebido aqui, Fábio. Assim, ó, muita alegria, sabe? Nossa, a gente organizou, assim, esse encontro lá no início do ano, né? Com todo o carinho, assim, né? E toda essa vontade, assim, de te dar um super abraço, assim, mesmo que virtual nesse momento, né? Então, se sinta, assim, super abraçada por todas nós. Isso, Simone! Olha, já começamos o abraço aqui, né? Como uma forma, então, de um super carinho, assim, de uma despedida. Que bom que agora a gente está mais perto, né? Vamos se encontrar mais vezes. Vamos! Você quer falar, assim, uma despedida, um final, assim? Vamos fazer uns projetos juntos, né? Vamos lá! Ah, é, vamos fazer esse projeto junto, porque eu me esqueci, peraí, só isso, me esqueci de falar que agora eu estou mais na Nicócia, mais na rede, já que eu deixei aquele outro trabalho. Então, a ideia é montar um espaço que caiba tudo, não tem nome ainda, né? Um espaço construção, assim, sempre em construção. Então, a gente podia pensar em fazer uns projetos juntos, fazer o projeto do Arte Postal, pensando na Arte Postal, que foi tão importante, né, Therese? Porque tu sabe isso, da Arte Postal, na época da ditadura, a Therese sempre sabe essas coisas. E isso. Agora, ai, quero agradecer, assim, quero agradecer, assim, vocês me devolveram pra mim, assim, eu estou, desde que me convidaram, estou assim, hoje eu pensei, ai, é hoje, depois acabou, porque eu estou sempre pensando, ai, tá? Primeiro era assim, ai, em setembro vai ter, em setembro, que era longe, né? Ai, depois, Cátia, que dia é de setembro? Ah, não, tá, daí tá chegando, tá chegando, que bom. Mas, assim, essa pandemia vai melhorar, e eu vou, ai, visitar, vou visitar a construção, quero ver, assim, muita força, ai, quem ficar com a geração, a geração é uma coisa muito, 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 muito potente, que está muito quente, então, eu tenho certeza que vai seguir viva, tenho certeza que vai abrir caminho para um montão de gente mais, que vai ser, assim, super importante, como foi nas nossas vidas, e como é nas nossas vidas, né? E eu vou visitar a construção, e Simone Aparecida do Carmo, vamos nos conhecer em algum momento. Débora, tu é de Caxias? Fica ali. Não, sou daqui, de Porto Alegre. Parece, né? Ronei, ai, todos, assim, e todos, todo mundo. Eu quero só, assim, agora. Ah, eu também. Eu também, Ronei. Eu também. Eu também. Então, é isso, assim, ficar com o abraço centinho de vocês. E vamos para o trabalho. Tchau, Fabi. Tchau, Fabi. Ótimo, tchau, Fabi. Tchau. Tchau, te vejo. Obrigado, Fabi. Obrigada, Fabi. Obrigada, Fabi. Oi, Fabi é meu número, Fabi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Gratidão, Fabi. Gratidão. Tá aí. Tá aí. Tchau, gente. Pronto. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.